Estamos começando mais um programa A Polêmica. Temos aqui a grata presença do comandante do 8º BPM, o Rodrigo Ibiapina. Falei certo? Falou certo. Beleza. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza aí que o nosso telespectador ficará muito feliz com as nossas conversas, abordagens e conhecer um pouquinho mais do comandante novo que acaba de chegar há pouco tempo aqui à nossa cidade, ao nosso município, mas não toma conta só do município de Campos, não. Vamos conversar um pouquinho. Prazer em tê-lo aqui. Bom, o prazer é tudo meu. É sempre bom a gente estar presente a um órgão de comunicação para passar um pouco da imagem da corporação, um pouco da nossa vida. Pois é. Eu acho que a primeira pergunta que eu tive a oportunidade também de ler um pouquinho o seu currículo com relação aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. E eu vi que o senhor também tem um estudo sobre isso, participou de alguns cursos sobre isso. E isso hoje é, não resta dúvida, uma das grandes coqueluches do momento, né? Principalmente quando ela começou a atingir camada de classe alta, dos chamados colarinhos brancos, parlamentares. Qual a leitura que o senhor faz como agente de segurança desse novo momento? Bom, a tônica hoje no Brasil é a lavagem de dinheiro, né? Ou seja, o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. E eu vejo que não é um caminho sem volta, né? Todos os órgãos públicos, o judiciário, o Ministério Público e as polícias, né? Polícia Federal principalmente, a Polícia Civil agora entrando nesse métier, né? Que não era muito uma cultura da Polícia Civil e agora está sendo, né? Também o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. E a Polícia Militar vai reboque auxiliando os órgãos públicos, né? Nesse enfrentamento. E, como eu falei, não é um caminho sem volta. A gente está vendo os últimos episódios, né? Ocorridos no Brasil, cenas lamentáveis que são gravadas e colocadas, as investigações da Lava Jato. E eu até um tempo atrás, eu trabalhei muito tempo na área de inteligência e tive o prazer de ter acesso ao conhecimento voltado para essa área. Fiz um curso em Brasília sobre crime organizado e lavagem de dinheiro especificamente. E ali a gente tem o acesso a uma série de informações e técnicas de investigação que são utilizadas amplamente pelos órgãos policiais. E, graças a isso, tem chegado esse resultado satisfatório. A população, hoje em dia, clama tanto por resultados nessas áreas investigatórias. Comandante, me permite chamar de Rodrigo? Sim, Rodrigo, por favor. Muitos sociólogos, quando vão escrever um livro, isso já corre há 10, 15, 20 anos, as comunidades mais carentes têm criminalidade porque o Estado não chega lá. Porque, às vezes, precisa de uma saúde, não é a ambulância que sobe, é o pessoal de lá que ajuda. Quer fazer um casamento comunitário e não consegue o do Estado. Enfim, para eles e para muitos outros, a não entrada do Estado da forma que deveria faz com que a criminalidade não aumente. E a gente sabe também que na comunidade carente nem todos são pessoas delinquentes e criminosos. Como que o senhor vê a atuação do Estado nessas comunidades carentes? O que precisa ser feito de melhor para que a gente possa ter um retorno bem mais plausível, inclusive a confiança da própria comunidade? É um lado bastante delicado. Ao longo dos anos, tem se visto que a parte da segurança pública tem sempre entrado, mas ela não tem um aporte de recursos ou suporte de outros sistemas. Por exemplo, a gente já viu o caso das UPPs. A polícia militar entrou fortemente, a população local, de uma maneira geral, aprovou. Houve resultados significativos no início, mas saúde, saneamento básico, infraestrutura, poder público local, principalmente a Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente vê que não... e o próprio Estado, com seus outros setores, eles deixaram só com a polícia militar. É óbvio que houve a deterioração do programa, a gente vê hoje, o resultado disso, 50% das UPPs foram encerradas, o efetivo remanejado por outras áreas. Então, só que isso aí é algo muito complexo. Em 1994, para você ter uma ideia, 95% de todo o consumo da Rocinha era de público externo. As pessoas de fora que iam até a Rocinha para comprar droga. Hoje, 100% de todo o consumo da Rocinha é do público interno. Ou seja, a comunidade ficou doente. Ficou doente, vem ficando, o tráfico de drogas, ele cresceu muito no país. E hoje eu vejo um movimento diferente, a população tem que resgatar a confiança nas instituições. Seja pelo longo tempo de abandono, a polícia, ela vem sempre, desde que eu entrei na polícia em 1991, hoje eu vejo que o combate é feito diuturnamente, o efetivo policial, ele se esforça muito para combater todos os tipos de crime. Mas a população que antes nós falávamos que ela ficava subjugada por meia dúzia de gato pingado, de criminosos, hoje continua aquela meia dúzia, mas a população, parte da população, se locupleta, se beneficia do tráfico. Coisa que não acontecia no passado. Hoje é TV a cabo, é um agrado que o traficante faz e acaba puxando para o seu lado parte da população. E outro problema também que nós verificamos hoje que é o abandono da família. Com o incremento da tecnologia, hoje todas as mães trabalham praticamente, então as crianças ficam em casa e não tem aquela devida atenção. A mãe chega em casa cansada como meu pai chegava no ano passado. Então hoje a tarefa familiar é dividida, tem que lavar uma louça, tem que lavar uma roupa, tem que cuidar das crianças. Então hoje se deixa um smartphone, se deixa um tablet na mão da criança e não está incomodando, não está incomodando, mas não sabe o que está fazendo. E em comunidades carentes é da mesma forma. E esse afastamento familiar faz com que as coisas ruins acabem puxando essas crianças. E aí elas já se acostumam no ambiente em que o herói não é mais o policial, o herói passa a ser o traficante. E aí a gente começa a ver um problema crescente, principalmente nas comunidades mais carentes. O senhor tocou de um ponto até importante. Se a gente observar esses jogos aí tecnológicos, nunca o filho que está jogando é o herói, né? Ou ele é o bandido que está invadindo um lugar, ou ele é o bandido que está assaltando uma casa, ou ele é o bandido que está atropelando alguém. Ou praticando uma violência. É, a polícia nunca, ele nunca é o policial, ele nunca é o herói, né? Ele sempre é o vilão. É uma situação que hoje vem sendo, assim, distorcida da realidade e do que pode ser feito. E isso, a própria imagem do policial é prejudicada. Sim, o senhor já é um efeito perverso desses anos, né? Desses últimos dez anos, principalmente, em que nós vemos aí uma inversão de valores. Não só social, de maneira geral, né? Então, é algo que complica muito a vida não só da polícia, mas dos setores sociais. Que tem aí alguma responsabilidade sobre a população. Rodrigo, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um gatilho que desperta para alguma coisa. Quanto que o Rodrigo resolveu ser policial militar? Bom, eu sou nascido e criado em Santa Catarina, minha família é toda de lá. Qual cidade, só para a gente saber? Rio do Sul. Sou nascido em Lages, que é no Planalto Catarinense, mas eu passei minha vida toda em Rio do Sul, que é no Alto Vale do Itajaí. Cidade pequena? Cidade pequena, tem 70 mil habitantes. E aí, chegou na época de fazer o vestibular e eu acabei parando no Rio de Janeiro, porque tinha um avô meu que morava aqui. E a gente quer fugir de cidade pequena, né? Um adolescente. Eu vim para cá, passei no concurso da polícia e cá estou há 28 anos. E desenvolvendo um trabalho, me identifiquei muito com a corporação. Eu amo ser policial militar. Vejo que os policiais militares se esforçam muito, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. E tenho aí mais um tempo pela frente até entrar para a reserva, né? Rodrigo, a gente tem três minutos para terminar o primeiro bloco e eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta também de muitos que estão nos assistindo. Desses anos todos de polícia militar, com certeza tem momentos marcantes. Um grande momento marcante na sua ação enquanto policial positiva, que te marca até hoje, uma coisa que você nunca esqueceu. É, algo que foi marcante foram algumas operações na época que eu trabalhava na subsecretaria de inteligência, né? No ano de 1996 até 1999, operações de combate ao crime organizado foram muito bem sucedidas. Foi um período que marcou muito a minha carreira. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente também do cenário campista. Eu sei que por questões também de trabalho, de estatística, de estratégia, melhor dizendo, nem tudo pode ser dito. Mas qual a leitura que você faz do nosso município nesse pouco tempo que você está no que diz respeito à violência? Bom, a gente separa campos por setores, né? Nós temos aqui, para que o público possa ter noção, a polícia militar hoje trabalha com a demanda de metas. Nós temos um sistema integrado de metas que corresponde a esforços conjuntos de polícia civil e polícia militar para combater o crime. E de várias modalidades criminais, vários tipos de delito, foram selecionadas três que são levadas em conta. É roubo de veículo, roubo de rua e letalidade violenta. Então, dentre essas modalidades, a gente verifica que o centro de Campos Goitacazes, ele concentra o maior número de roubo de rua, né? Roubo de telefone celular, aquele roubo a pedestre. Guaruz, letalidade violenta. E toda a área do batalhão, mas de maneira muito fragmentada, é o roubo de veículos. Então, nós trabalhamos com o efetivo para buscar minimizar esses tipos de crime nesses locais. Então, hoje nós temos aí um aporte de recursos materiais e humanos muito grande na área de Guaruz. Conseguimos aí reduzir em média 80% o número de homicídios no mês de fevereiro. Roubo de veículo, ele está sob controle, mas temos que reduzir mais ainda. E o roubo de rua, que acontece aqui no centro de Campos, a gente tem feito aí um trabalho de inteligência. Conseguimos ficar dentro da meta no mês de janeiro. A gente conseguiu ficar dentro da meta no mês de fevereiro, mas esse número tem que ser bastante reduzido ainda. E aí estamos implementando aí o planejamento, que foi feito ao longo de fevereiro, para já em março ele vigorar com o objetivo de reduzir esses indicadores. São quatro municípios. O município de Campos é o carro-chefe do batalhão, é o mais importante no quesito criminalidade, onde nós temos que fazer um esforço maior, porque é o município que impacta o nosso sistema integral de metas. E basicamente, um panorama inicial seria esse. Rodrigo, eu tenho por dever de ofício andar muito pelo município. E quando a gente vai a determinados lugares, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Baixada, né? Lago do Garcia, São Martinho, Poço Guto, até Farol, Mineiros, aquela área toda. Muitas pessoas dizem, ah, eu fui assaltado, eu fui roubado, mas eu fui à delegacia, porque se não for delegacia, ah, não vou lá ficar oito horas esperando, não vou lá ficar cinco horas esperando. E eu sei muito bem que vocês também se baseiam na estatística. A gente precisa ter essa ocorrência, né? Como fazer para estimular mais essas pessoas também a mostrarem o que está acontecendo para que vocês possam mapear e dar um pouco mais de segurança? Exatamente, você tocou num ponto importante. As pessoas, os roubos estão acontecendo. Só que a Polícia Militar, ela trabalha única e exclusivamente com dados estatísticos. Nós temos uma relação com a Polícia Civil, então, todo o fato que é registrado pela Polícia Civil, nós acessamos. Então, o nosso planejamento de policiamento, alocação de efetivo, ele é todo baseado em números, em dados estatísticos. Então, se acontece um grande número de delitos, por exemplo, modalidade de roubo de ruas em algum local e ninguém registra, para a Polícia Militar é inexistente aquele tipo de crime naquela localidade. Então, a gente precisa que as pessoas se acostumem a registrar para facilitar o nosso trabalho, para que possamos prestar àquela comunidade um serviço de mais qualidade. Sem o registro realizado, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, esse delito simplesmente inexistiu. Então, é muito importante que as pessoas... A questão de passar oito horas da delegacia. Existe hoje um programa de dica da Polícia Civil em que a pessoa pode fazer o registro de casa, do smartphone. Um programa, né? É um programa, é um software que eles desenvolveram, é disponibilizado através da internet. E a pessoa, logicamente, vai ser chamada da Polícia Civil para confirmar, mas vai ser chamada... Mas já te serve para estatística, né? Já te serve para estatística. E ela vai ser chamada até para confirmar aquele fato, mas não vai passar aquele tempo todo porque já é uma chamada agendada. Então, isso é muito importante. Coronel, nós estamos acompanhando aí... Já existe desde o que o mundo é mundo, né? Mas agora com tipificação penal, que é o feminicídio. Como é que está sendo feita essa parceria? Polícia Civil, Polícia Militar, DEAN, Delegacias Femininas? Porque nós sabemos também que, infelizmente, em muitas outras oportunidades, a pessoa já foi uma, já foi duas, já foi três, na quarta não voltou mais porque foi assassinada. Como é que está essa relação, essa integração para que a gente possa salvar mais vidas, no caso, e mais mulheres? É, eu vou te dizer que a engrenagem ainda não está totalmente azeitada, mas no que concerne, eu vou me permitir falar um pouco sobre a Polícia Civil, está tranquila. A Polícia Militar, ela é acionada, ela vai até o local de ocorrência, ela conduz as partes até a Polícia Civil. A Polícia Civil faz o registro, encaminha para o Ministério Público, isso aí está correto. O problema nosso não é nem culpa do MP, nem culpa do Judiciário, é a legislação, né? Que, às vezes, é muito permissiva, né? A gente vê quantos e quantos casos de criminosos que foram presos portando um fuzil e que, cinco meses depois, estão nas ruas, né? Foram presos, inclusive, no confronto com a polícia. Então, são vários benefícios que eu acredito que já serão revistos ao longo de 2019 e que tornarão o nosso país mais seguro, se Deus quiser. O senhor acredita nesse pacote do Moro? Acredito, acredito. Tem alguma coisa ali que o senhor conteste? Não, não. Eu vejo com muitos bons olhos, né? Esse projeto dele, esse pacote de medidas. Tenho certeza que vai emplacar. Mesmo essa com relação à polêmica da legítima defesa? Mesmo essa, porque são ajustamentos. Nós temos o Judiciário para dirimir esses problemas, né? Eu acho que a essência do pacote... A ideia é boa. A ideia é muito boa. Outro caso... Estou aqui aproveitando a sua presença aqui, né? Altos de resistência. Durante muito tempo, em São Paulo, teve até lei depois para tentar arrumar essa questão. Qual o pensamento, a leitura que o senhor faz do alto de resistência? Muitas pessoas que chegam baleadas ou até mortas nos hospitais do Rio de Janeiro. E sempre está ali escrito o alto de resistência. Como a gente consegue manobrar isso para fazer com que reconheçamos que, infelizmente, é que as pessoas realmente morreram no confronto? Faz parte de um... tem que se levar em conta o aspecto legal, né? O que acontece na rua durante o confronto, ele tem que ser obrigatoriamente registrado na delegacia de polícia. E esse registro demanda outras providências, como perícia, exame cadavérico. Local de homicídio. Local de homicídio. E hoje, diferentemente de muitos anos atrás. Estou falando de muitos anos atrás. Mas hoje, isso tem sido feito à risca. A polícia civil, com a sua perícia, tem trabalhado alguns casos em que é detectado o excesso. Esse excesso é elevado às claras, né? E as pessoas respondem pelo excesso. Mas acredito que hoje tem se ajustado. A criminalidade aumentou muito. Os confrontos, eles se avolumaram. E, realmente, há um número muito grande de mortes, né? De letalidade em confronto com agentes do Estado. Isso é fato. Esse último ano de 2018, houve um acréscimo significativo. Mas eu tenho certeza também, plena convicção, de que os responsáveis pelas apurações, eles se debruçam com todo o ferramental de que eles dispõem. E, para separar o que realmente foi e o que realmente não foi, é um homicídio dentro da legalidade. A gente acompanha muitos documentários e observa que muitos médicos, principalmente médicos, testemunhando que alguns hospitais do Rio, Miguel Couto, Souza Guiá, se transformaram em verdadeiras receptoras de guerra, devido à letalidade das armas. A cada hora uma arma mais sofisticada. E, obviamente, que o Estado tem um padrão para poder fornecer armas aos seus agentes. Qual a leitura que o senhor faz nessas duas perguntas juntos? Dessa situação hoje que se encontra a saúde recebendo essa carga de guerra e essa possível diferenciação entre capacidade de armamento? Primeiramente, em alguns hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, eles poderiam, com seu corpo técnico, poderiam perfeitamente saírem daqui e serem colocados no Iraque, no Afeganistão, que eles iriam dar aulas para os demais médicos. Por quê? Porque houve realmente uma convergência para determinadas unidades de saúde de pessoas feridas por projetos de arma de fogo. E aí, ao longo dos últimos anos, foram se especializando. O próprio Hospital da Polícia Militar, quando a gente tem acompanhado o número de policiais mortos e feridos em serviço e fora de serviço, que são canalizados para lá. Souza Guiar, você bem falou, o Hospital Geral de Bom Sociedadinho. Enfim, são hospitais que realmente têm hoje essa expertise. E a outra pergunta foi com relação ao armamento. A Polícia Militar tem um armamento hoje adequado para enfrentar a criminalidade. O que nos preocupa é justamente que armamento que a criminalidade ainda vai receber. Porque nós estamos ainda falando de fuzis. Caribe 556, Caribe 762, que é o que as polícias militares e as polícias civis portam. Mas nós já fizemos a apreensão de bazucas, a apreensão de armamentos de grosso calibre, .50, que usam munição antiaérea, em roubos a carro forte. Então, isso nos preocupa, porque esses armamentos, se fala muito, não são fabricados aqui no Brasil. Eles vêm de fora. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm sua ação limitada. Elas não trabalham em fronteiras. Esses armamentos, eles vêm para cá. Então, é uma preocupação que nós temos com relação à chegada desses equipamentos. E agora eu vou fazer uma pergunta, comandante, que é uma pergunta praticamente de praxe. Quase todos os entrevistados eu faço essa pergunta. Nós chegamos em casa, cada um dentro da sua profissão, carregados, né? Cansados, com pouca energia, porque o dia a dia consome. O que o Rodrigo faz para se parecer mentalmente e fisicamente? Bom, eu, desde o dia 17 de fevereiro, né? Foi quando eu, 17 de janeiro, quando eu assumi aqui o Batalhão de Campos, eu não tenho tido muito descanso, até porque eu preciso conhecer a área, eu estou me inteirando com os policiais, eu ando muito pelas ruas, participo de algumas operações, mas assim, o meu momento de relaxamento é quando eu posto nos finais de semana junto à família. E isso... O senhor tem religião específica? Eu sou católico, né? Sou casado, tenho três filhos, uma adolescente e duas crianças, e é justamente aí que eu consigo recarregar minhas baterias, né? Quando eu estou em um ambiente familiar, junto à esposa e filhos, para a gente poder participar ali naquele final de semana, tranquilo, mas sempre conectado ao batalhão, não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu tenho observado que o senhor teve uma preocupação muito grande em ter uma abertura boa com a imprensa, utilização do WhatsApp com respostas bem mais rápidas, também a parte online. Nós estamos com um comandante high-tech aí, como é que é esse comandante novo aí? Interação online, como é que é isso? É porque gosta ou porque é necessário? Então, um pouco de cada um. Eu gosto e, obviamente, é necessário. A gente está num período que tem que ter total transparência e eu vejo a importância de a gente estar divulgando o trabalho da corporação, que é muito desconhecido ainda pelas pessoas. As redes sociais estão aí, a Polícia Militar, ela usa o Facebook hoje para mensurar justamente a interatividade das unidades com o público de maneira geral. E eu, desde que eu comandei meu primeiro batalhão em Pado, a Macaé, agora, recentemente, eu estreitei sempre a relação com a imprensa. E eu vejo a imprensa como parceira dos órgãos públicos. E a gente ajuda na medida em que fornece de uma maneira mais veloz as informações. Os órgãos de imprensa sempre nos questionam alguma informação ou outra. A gente responde e até para justamente divulgar o nosso trabalho. Eu vejo esse lado positivo. A imprensa está ali interagindo conosco e está divulgando. Então, é uma parceria bastante vantajosa para a corporação e eu vejo vantajosa para a imprensa também. Rodrigo, se o senhor não fosse policial militar e alguém chegasse para o senhor e falasse assim, o que falta a mais para a população cada vez mais confiar na Polícia Militar? O que o senhor responderia como cidadão e não como policial? Eu acho que o retorno das polícias, da Polícia Militar, falando de Polícia Militar, o retorno. A Polícia Militar tem que se fazer mais próxima à população. Derrubar aquela barreira de anos e anos, de polícia de um lado, com aquela imagem de truculência, e trazer mais para o lado social. A polícia exerce hoje, para você ter uma ideia, muito mais retorno social do que aquele retorno de combate à criminalidade. Tem muitas ocorrências assistenciais da corporação, a grande maioria. E a população tem que se aproximar do aparato policial dessa forma. A razão pela qual até eu coloco muito em voga essa parte das redes sociais. É uma maneira que nós estamos encontrando para, de certa forma, quebrar um pouco o gelo e aproximar as pessoas da polícia. E em Campos dos Goitacazes, o senhor tem sentido que esse feedback tenha acontecido? Tem, tem. Em Campos dos Goitacazes me surpreendeu bastante. Nós já tivemos aí, desde a minha chegada, 5 mil novos seguidores no Facebook. As pessoas que estão lá nessa rede, elas interagem, fazem perguntas, críticas construtivas, sugestões, elogios a policiais. E ali todo mundo está participando ativamente. E eu vejo isso como bastante positivo. Agora, Rodrigo, nós sabemos também que... O senhor tocou uma palavra truculência e me reportou uma pergunta. Tem a truculência por si só, que infelizmente são poucos, mas são tratados da forma que precisam ser tratados. Mas nós temos também a qualidade de vida física, mental, de saúde do policial. O senhor acha que o Estado tem feito essa parte boa da psicologia, dos exames? De repente, acabou de fazer uma operação estressante de 24 horas, com enfrentamento, um repouso necessário. Enfim, isso está melhorando para o policial? Ele está com a qualidade de vida melhor? Eu diria que a corporação tem se preocupado cada vez mais com isso. Eu me preocupo bastante. Até no 8º Batalhão eu implementei uma escala em alguns setores, justamente para que o policial tenha um descanso maior. E isso tem refletido até na parte operacional. O policial tenha até trabalhado com mais vontade e produzido resultados satisfatórios. E a corporação, voltando à sua pergunta inicial, nós temos hoje um quadro de saúde da corporação com psicólogos. O próprio quadro médico, o atendimento está sendo expandido. E é uma preocupação, sim, do comando geral. Infelizmente, existe aquela limitação, volto a falar financeira, para que seja implementada uma ou outra ideia, que seria benéfica. Mas a gente está caminhando um pouquinho cada dia. Eu tenho certeza que em breve tudo vai melhorar. Rodrigo, nós tivemos mudanças consideráveis na área de segurança em campos. Em remanejamento de delegacias, a chegada do senhor também. Como é que está essa interação aí entre essas direções, delegacia de Guarujo, delegacia de campos, 8º BPM? Tenho visto aí que as operações estão sendo intensificadas. Mas essa interação está valendo a pena? A conexão está boa para poder fazer com que a sociedade se sinta mais segura? No caso específico de estatística de Guarujo, que é por morte, né? Então, Guarujo, eu acho que tem mais de 180 mil pessoas, no mínimo, ali. Como é que está essa interação com esse remanejamento novo? É, eu vou te falar que a população deve ficar bastante tranquila, porque a integração é essencial na área da segurança pública. E eu vou dizer não só a Polícia Civil com a Polícia Militar, mas nós temos aí as guardas municipais, o município ativamente, nos órgãos que são responsáveis pela segurança pública do município. São várias reuniões que nós já fizemos. Há uma aproximação com o Ministério Público, o Judiciário, sempre buscando melhorar a qualidade da atividade policial, que vai resultar, obviamente, na melhor prestação de serviço à comunidade. Mas Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército, Marinha, com as Capitanias dos Portos. O senhor, inclusive, foi mesmo da Marinha, né? Não, eu fiz alguns cursos na Marinha. Alguns cursos da Comunidade do Rio. Então, a integração é necessária. É necessária. E sem ela, hoje, a Polícia Militar ou a Polícia Militar não conseguem caminhar juntas. Então, isso é fato hoje na nossa região. O senhor comentou que o oitavo batalhão abrange quatro municípios, né? Campos, São João da Barra, São Francisco e Tabapuana. E São Fidelis. E São Fidelis. Na opinião do senhor, pelo pouco que o senhor está por aqui, haveria necessidade de termos um novo batalhão? Por que eu falo isso? Eu já entrevistei outros comandantes. A maioria deles diz que Guaruj merecia ter um batalhão específico. Na sua opinião, isso seria válido? Da mesma forma, nós temos um projeto já aprovado pela corporação da construção de um novo batalhão. Que, na verdade, é uma adequação da Companhia de Campos, que é a segunda companhia, em Guaruj, porque ela comporta tranquilamente um batalhão. Qual a grande vantagem? Seria onde, especificamente? Não, onde é hoje a segunda companhia, o lado do presídio. Sim. Seria lá. Porque ele é uma companhia muito grande. É a área de custódia lá. Isso, a área de custódia. É muito grande o espaço físico. E ali comporta um batalhão tranquilamente. A vantagem de se ter um batalhão é, primeiro, isolar as atividades. Aqui a gente já tem muito problema. Eu tenho que cuidar dos problemas daqui e os problemas de lá. Um comandante específico para lá conseguiria, obviamente, dedicar todos os seus esforços para uma área menor. Isso é um aspecto positivo. E segundo, com a criação de um batalhão, obrigatoriamente, teremos aí um aporte de recursos materiais, novas viaturas. E na hora que precisar, interligação é natural, né? Sim, natural. E recursos humanos, que hoje é o mais importante. Criou-se um batalhão, com certeza serão designados para ali um número maior de policiais. E, logicamente, a integração acontece. Como acontece hoje, nós estamos recebendo apoio para as festividades do Carnaval, de policiais de Pádua, de Itaperuna, Macaé também está recebendo. Então, assim, a integração dentro do comando regional, que abrange os batalhões de campos, Itaperuna, Pádua e Macaé, ele já acontece naturalmente. E, na sua opinião, esse batalhão sai? Eu tenho fé que sim. Talvez... Não tem prognóstico, né? Não, talvez até saia no final do ano. Porque... Está dando a notícia de primeira mão. É, a gente torce para que saia. A gente só dá... Para que ele efetivamente saia, a gente depende de um pouco de recurso para fazer adequação na estrutura física que já se encontra lá. Que é uma pequena reforma. De repente, até uma parceria público-privada... Sim, sim, algumas adaptações já apresentei. E esse projeto foi feito por quem? Pela própria Polícia Militar. Já apresentei, inclusive, a Prefeitura do município de Campos. Para ver se... Pode fazer uma parceria. De certa forma, através de uma parceria, ela nos ajudar a concretizar esse sonho que vai ser tão bom para a corporação e para os moradores de Guarulhos. E desde já, deixo também a Câmara lá à sua disposição também. Se precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar nesse contexto também, estaremos lá à sua disposição também. Não, te agradeço muito e vou precisar. Rodrigo, infelizmente, nós estamos terminando o nosso programa. Ainda temos dois minutos. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. E se quisesse passar alguma mensagem para a nossa sociedade, o senhor fica à vontade e se é a sua câmera. Bom, eu peço que a população passe a acreditar ainda mais na corporação. Eu vejo que aqui existe uma parceria, existe uma aliança de confiança e credibilidade com a corporação, mas que essa relação pode melhorar ainda mais. que usem os canais adequados para a denúncia, liga para o 90, acesse o nosso Facebook, 8BPM Oficial, nos siga, ali nós postamos diariamente, em tempo real, todas as ocorrências na área do 8º Batalhão. E no mais, colocar aqui a Polícia Militar, manter essa posição de que ela está sempre à disposição da população. É uma instituição amiga, parceira, e a gente gostaria que cada vez mais esse laço de relacionamento se estreitasse, porque todo mundo sai ganhando. Perfeito, perfeito. Estamos terminando aqui mais um programa A Polêmica, e até semana que vem, com mais um Intergestão.